No primeiro semestre deste ano, o Procon Estadual contabilizou mais de 4 mil reclamações relacionadas a assuntos financeiros, mantendo o segundo lugar no ranking de registros do órgão. Boa parte dessas queixas referem-se aos chamados bancos comerciais. E como manter uma conta bancária é para muitos essencial no quadro Espaço do Consumidor de hoje, eu recebo ao vivo o assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo em Mato Grosso, o IBDEC-MT, Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Conta bancária, o que o consumidor deve fazer inicialmente para não ter problemas, dor de cabeça com ela? A primeira coisa que o consumidor deve saber é que existem contas bancárias padronizadas pelo Banco Central e que elas não são divulgadas pelos bancos. e os atendentes, às vezes, nem sabem da existência dela. Uma conta que eu quero divulgar aqui é a chamada conta digital. Essa conta digital é maravilhosa porque ela não tem tarifa nenhuma desde que você pode converter a sua conta atual em conta digital ou pode abrir essa conta virtualmente. Antônio, tudo o que você fizer, TED, DOC, todos os acessos que você faz eletronicamente, não vai ter tarifa nunca. É isenta de tarifa essa conta, sem limites. Ou seja, você pode fazer 20 TED e DOC por mês. Você não vai ter tarifa e, numa pesquisa agora, de 2015, pouquíssimos bancos estavam fazendo. Na verdade, fizeram com oito bancos e só três atenderam os consumidores. Explicando o melhor dessa conta digital, conta bancária digital. Então, a pessoa não deve ter o cartão e nem deve poder emitir extratos impressos em papel. Ela vai ser totalmente eletrônica, é isso? Totalmente eletrônica, exatamente. É uma conta que o banco também não tem muito trabalho, porque o consumidor termina esgotando o assunto, ele com a máquina, vamos dizer isso. E também não teria nem o atendimento pessoal do bancário nas agências. Quando ele precisar de um atendimento pessoal, tem uma tarifa. Então, assim, não é que é negado, é cobrado. Agora, a maior parte dos consumidores hoje não precisam mais do atendimento pessoal. Todos os bancos estão trabalhando para evitar que o consumidor vá à agência. Então, a conta digital, ela tinha que ser hoje a maioria das contas. Na verdade, se a gente fizer uma comparação, na verdade, é a população, o consumidor, que está prestando um serviço ao banco, né? Porque ele que vai acabar fazendo aí todo o serviço bancário, gastando a energia elétrica da casa dele, a internet dele, o computador dele, não do banco, né? O extrato do computador dele, exatamente isso. E por isso que ela não tem nenhum custo, nenhuma tarifa. E isso é padronizado pelo Banco Central. O Banco Central, ele define que tipos de contas são obrigatórias. Tem uma outra conta, que é muito interessante dizer aqui, chamado conta essencial. O Banco Central padronizou alguns serviços, chamados serviços essenciais. O consumidor que não tem muita movimentação grande, ele pode pedir para o seu gerente ou ir procurar qualquer banco e falar, eu quero abrir uma conta essencial. Infelizmente, ele vai ter dificuldade, porque os bancos não estão treinando os atendentes. Mas é obrigatório o atendimento, a abertura dessa conta, onde você vai ter quatro saques para fazer, você vai ter acesso à internet por extrato ilimitado. Mas se você precisar imprimir, por exemplo, o extrato do mês anterior, tem limitação, dois extratos, dois saques só e dez folhas de cheque. Se você se enquadra nisso, você pede para transformar sua conta em conta essencial e não paga nada, zero. Não pode ser cobrado nada desse consumidor bancário. Como que o consumidor solicita a migração da conta bancária tradicional para esses dois tipos, a digital e a essencial? Teoricamente, deveria chegar na agência e pedir e isso ia acontecer. Como na prática não está sendo assim, eu tenho sugerido para todos que procuram o IBDEC que eles liguem direto para o SAC, Serviço de Entendimento Consumidor do próprio banco, ou façam pela internet o pedido. Porque aí é obrigado a haver uma resposta escrita do banco, uma resposta formal, e eles não vão ter como negar esse direito, que é assegurado, inclusive, pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central não poderia exigir dos bancos, ou a gente tem uma lei federal em nível nacional, exigindo dos bancos a divulgação dessas contas bancárias? Porque até então essas contas são desconhecidas, né? Existe a norma do Banco Central que criou, e essas contas existem há mais de quatro anos, tá? A lei existe há mais de quatro anos, e uma delas tem mais de seis anos. Eles exigem que o banco faça um cartaz nas agências divulgando a existência dessas contas. A gente não consegue saber se todos fazem isso, mas o fato é que a divulgação disso é extremamente tímida. não é, então, a gente tem que divulgar e o consumidor tem que exigir para mudar essa realidade. Agora, sobre essa questão do funcionamento dessas contas, tem um prazo para funcionar, sobre até o fechamento dessas contas desse tipo, da digital e da essencial? Não, não, não tem prazo nenhum. Você usa a vida inteira, se quiser. E uma coisa que eu quero aproveitar o Ensejo para falar é que quando você quer encerrar uma conta, tem vários bancos que exigem que você... Ah, olha, você não pode encerrar porque tem que cair a tarifa, ou tem dívida pendente, alguma coisa assim. Isso não pode. E o outro tipo também que não pode esquecer, que não tem tarifa, seria a conta salário, né? É o terceiro tipo, né? Exatamente. A conta salário é uma conta também padronizada pelo Banco Central do Brasil. Ela tem funções muito específicas. Ela não deveria receber dinheiro que não seja do salário e ela permite uma transferência para outra conta e o cartão de débito. Também tem a conta poupança. Quando você usa apenas na função poupança com a tarifa essencial que o Banco Central exige, ela também não é cobrada, não é tarifada. Então, são vários mecanismos que existem para que o consumidor bancário tenha acesso aos bancos sem pagar nada por isso. Obrigado aí pela presença. Até semana que vem. Eu que agradeço em nome do IBDEC. Até semana que vem.